Suspeitos de tentativa de homicídio em Aparecida de Goiânia são presos em momento que estavam almoçando. Eles estavam almoçando. Sabe onde é que eles foram? Sabe onde é que eles foram? Deixa eu acionar a Jaqueline Mendonça, que a Jaque tá aqui toda bonita hoje com esse rosa bebê, pra falar pra gente que os folgados estavam ali no lugar na maior tranquilidade. Foram tentar almoçar onde, Jaque? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos de casa. Eu já ia falar amigos do shopping, amigos de casa, até lembrei dos namorados assassinos, né? Eles foram no shopping, mas não se deu, gente, se deram muito mal, né? Na verdade, a polícia militar aqui, o CEPED, Aparecida, que faz um trabalho brilhante, já estava observando esse trio fazia um tempo, porque estava acontecendo uma sequência de crimes e a polícia suspeitava, então até então não suspeita, não se tem certeza da ligação desses suspeitos presos e apreendidos com os casos que estavam acontecendo. Teve um assassinato no Rosas dos Ventos, depois teve um outro caso também lá no Independência das Mansões, estava tendo uma festa, de repente teve um tiroteio lá e hoje, de novo, no Independência das Mansões, uma casa, né? Esses três passaram num carro, de dentro do carro eles atiraram, atiraram várias vezes contra essa casa, mas assim, do mesmo tanto que eles são criminosos, também são ruins de mira, graças a Deus, não atingiu o dono da casa, não atingiu o alvo, mas a polícia falou, ó, então os três, bora atrás, e os três, o um, o rapaz é menor, está apreendido e as duas moçãs estão presas. E o Tenente Baruti está aqui para falar com a gente. Não se tem ainda certeza do envolvimento deles nesses outros crimes, mas o mod operandis deles é idêntico. Boa noite. Bom, boa noite, boa noite, pra você ver. Boa noite. A equipe do CPI de Aparecida de Goiânia, segundo o comando regional, após essa série de crimes que tem ocorrido na região em Aparecida de Goiânia, também em Goiânia, né? Hoje, conseguiu efetuar a prisão e a apreensão desses indivíduos aí, que são suspeitos de terem praticado esses crimes, e que também, na data de hoje, confessaram e todos os elementos aí indicam que tentaram contra a vida de mais uma pessoa, né? Nenhum dos disparos, no mínimo 5 disparos de arma de fogo, 9mm, foram efetuados. Nenhum deles atingiu a vítima, a qual também já possui passagem criminal, né? E conseguimos abordá-los e realizar a prisão e a apreensão da arma de fogo. Sempre tem aquela desculpinha, né? Eles contaram para os senhores o que foi, se eles realmente estavam envolvidos nessa de hoje? Sim, é... Confessam, né? Até porque não tem como negar, já que imagens pegaram o momento em que o veículo utilizado no crime passa na rua da vítima, certo? E a motivação aí, acredita-se aí, que continua sendo essa briga entre facções criminosas. Então todos seriam faccionados de todos os lados? Sim, justamente. Não dá para confirmar se todos eram faccionados, mas a motivação seria essa, né? Tanto da vítima quanto do autor. Então vocês já observavam eles? Sim, são conhecidos aí da CPI de Aparecida de Goiânia, né? Já foram presos pela CPI de Aparecida de Goiânia, né? É, possuem passagem... Foram presas duas mulheres, né? As quais já possuem passagem por homicídio, por tráfico de drogas, roubo, né? Uma, inclusive, está sob monitoramento eletrônico, né? E o menor apreendido aí, né? Menor de 18 anos apreendido, já possui também apreensão por fato análogo ao crime de homicídio. Tentaram matar hoje, acharam que mataram e foram para os shops? Sim, tentaram realizar esse homicídio, né? E foram para um shopping de Aparecida de Goiânia e lá a gente conseguiu realizar a abordagem e a prisão. Obrigada, viu, tenente? O que é um shopping para a Polícia Militar de Goiânia? Não é nada. Exatamente. Olha, Jaqueline, mande aí os nossos parabéns ao tenente, toda a equipe. A CPI de Aparecida tem sido aí o pesadelo da bandidagem. Porque o pessoal trabalha, não alisa de forma nenhuma, trabalho de excelência, de como toda a Polícia Militar do Estado de Goiás. Jaque, obrigado.